Salve galera do Vinibug, apagaram vários vídeos no meu canal, então galera se inscreve aí e comenta, por favor me ajuda a descobrir quem fez isso e o que eu devo fazer, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que bom, hein? Que산os tem essas visualizações boas assim, que quer dizer que seu canal vai crescer mais ainda Vamos fazer mais vídeos dos vilões Hoje não, hoje eu dou passar Hoje não? Vamos dormir então? Vamos salvar pra dormir vamos se ajeitar? A gente dorme amanhã a sede a gente grava um vilão bem legal Tá bom, tá certo Vou desligar aqui tá bom? É, desliga aí Não, não se liga não, só fecha assim Tá, vou desligar só a tela então Vamos deitar 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 Hahahaha! Hahahaha! Méliazela, vos détails, est-ce que tu n'as pas vu l'endicine? C'est ce que tu n'as pas vu, non? Voila, allez, allez! O que é isso? Poção teletransporter! Para teletransportar só funciona três vezes. Doutor Caolho! Eu vou chamar as meninas, o que foi isso? E tá? Não acredito. Cadê meus vídeos? Apagou vários vídeos, quem foi que fez isso? Vou chamar as meninas agora pra mostrar isso. Vem logo, vem logo, vem vir. Não sei, sai de brincadeira. É sério, olha aqui, olha a poção aqui. A mesa não foi o fim não, olha aí. Olha aqui. Aí ele tá com a poção. Abaixei a poção. Gente, tá dizendo aqui que funciona só três vezes. Então, teoricamente, eu já fui usado uma vez. E é do Doutor Caolho. Apagou todos os vídeos, olha. Todos os vídeos do seu canal? Não, tem mais vídeos ainda, calma. Apagou no Chunk e a da Pig. E a da Samara. Mas que estranho, o do It a Coisa foi feito antes e não foi apagado. Nossa, o do Fred tinha 90 e pouco de procurações. Mas por que não apagaram o RISBIT a Coisa? Será que foi ele que queria pegar mais? Será que foi ele que queria pegar mais? Vini, pode ser. Ele apareceu com a poção aqui amarela, que era do... Pra ficar gigante. Pra ficar gigante, foi. E o Caolho. E agora ele veio com essa... Deve ter que pegar... roubado mais uma. Ou ele roubou, ou o que o pessoal vendeu pra ele. Ele não tinha dado o saco. Mas o que dá pra saber... Deve ter se ver, porque se ele usou o antropossomo, deve ter usado essa também. Deve ter se ver. A verdade, ele roubou. É... Ele... Poder me condenar o seu dedo. Eu não sei. É verdade. É. Não sei. Eu vou ter que ir atrás dele. Porque o Doutor... Calma, Vini. Não pensa assim. A gente tem que pensar nos pontos. Só pode ter se doer. A galera tem que me ajudar a descobrir. Vini. Vini passou dos limites. Seus inscritos vão te ajudar, Vini. Seus inscritos tem que ajudar. A recuperar suas visualizações. Calma, ó. Não fica triste. Nossa, perdi muitos vídeos. Calma, Vini. Você vai gravar de novo. Você pode postar de novo os mesmos vídeos depois. Não fica triste. É. Mas é isso. Vamos guardar essa poção. Guarda essa poção. A gente pode fazer um dia. Tá bom. Num lugar muito seguro pra eles não pegarem de volta. Vou fechar aqui o... O canal. É. Muda a senha, sabe? Vou desligar o computador e fazer tudo. Desliga aí. Não deixa mais ligado a cinta do bobeiro. Os vilões estão passando os limites. Vamos. Vamos dormir, pessoal. É isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri